Nina, hoje você vai pra praia! Praia, praia, praia! Vamos colocar a sua roupinha nova de praia que eu comprei pra você! Amiguinhos, hoje a Nina vai pra praia! E ela vai com a motinha! Vocês vão vê-la se divertindo bastante! Então não se esqueça do nosso like! 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 Olha, Nina! O kit que eu comprei pra você ir à praia! Deixa eu tirar tudinho daqui e mostrar pro pessoal! Olha, Nina! Uma boia muito legal de unicórnio! Eu vou pedir pro papai encher! Olha a roupinha dela de praia, pessoal! É de unicórnio! Olha, Nina! Vamos colocar! Você vai ficar linda! Olha que linda, pessoal! A Nina ficou com o maior de unicórnio! Agora vamos colocar o sapatinho, Nina! Porque você vai de motinha pra praia! Motinha! 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 Deixa a mamãe passar o protetor solar em você! Não pode pegar sol sem esse protetor! E as boias, Nina! Você é muito pequena e precisa de boias pra entrar na água! Muito bem, Nina! Está linda pra praia! Agora deixa eu colocar você na motinha! Minha, o papai encheu a sua boia de unicórnio! E eu vou levar pra você! Agora você já pode ir com a sua motinha! Praia! 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 Aqui está sua boia, Nina! E pode brincar um pouquinho na areia! 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 Agora vamos para a água! Que legal, Nina! Agora o papai vai te levar na água! Que legal, amiguinhos! Olha como a Nina está feliz num dia de praia! Prontinho, Nina! Já tomou seu leitinho! Agora chegou a hora de ir pra creche! Onde você vai, Nina? Tem que ir pra creche! Não adianta fugir! Está na hora de ir pra creche encontrar com as amiguinhas! Oi, oi, pessoal! Hoje eu estou aqui com a minha Baby Alive Nina porque eu vou arrumá-la pra ela ir pra creche! E vou mostrar pra vocês a bolsinha dela da escolinha e tudo que ela leva! A Nina ainda não fala, mas ela já consegue dar oi pra vocês! Oi, oi, oi! E ela também sabe pedir like! Like, like, like! Isso mesmo, pessoal! Se vocês gostam de vídeo com a Nina, não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo! E se ainda não faz parte do clubinho do Baby Alive Brasil, se inscreve no canal e ativa o sininho! Cache! 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 Ela já está contando pra vocês que está indo pra creche! Ela queria ficar brincando em casa, mas eu já expliquei pra ela que a creche é um lugar muito legal! Ela vai encontrar com as amiguinhas e vai brincar lá, não é, Nina? Sim! 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 Então vamos lá, pessoal! Eu vou mostrar a roupinha que eu vou colocar na Nina pra ela ir pra creche! A Nina vai com esse macacão! Olha que lindo! Aqui tem dois cogumelos! E vou colocar esses sapatinhos! Vamos lá, Nina! Vamos colocar a roupinha, arrumar o cabelo, que daqui a pouco o papai vai te chamar pra você ir pra creche! Nina, você já está pronta? Está não, papai! Eu estou arrumando a Nina e vou mostrar pras amiguinhas! Espera um pouquinho! Tudo bem! Espera, papai! 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 Espera! A tisket, a tasket, a green and yellow basket, I wrote a letter to my love and on the way I dropped it. Dropped it, I dropped it, and on the way I dropped it. A little boy, he picked it up and put it in his pocket. Pronto, Nina! Você ficou muito bonita de macacãozinho e com um sapatinho amarelo-limão! Agora vamos pentear esse cabelo, né? Está toda despenteada! Não, 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 não! Nina, o que é isso? As amiguinhas estão vendo você chorando porque não quer pentear o cabelo. Você vai ficar mais bonita! Vamos colocar esse laço. Agora sim, Nina! Você está com o cabelo bonito para ir para a creche. Deixa eu colocar os seus brincos. Que linda, Nina! Agora eu vou mostrar para o pessoal de casa, Nina, a sua bolsinha da creche. É uma bolsa bem grandona e ela é da Baby Alive. É azul. Vou deixar aqui e vou mostrar o que eu mando para a sua creche. Pessoal, a Nina leva uma mamadeira com suquinho de cenoura. Eu vou começar mostrando as comidinhas. Ela leva esse suquinho de cenoura. E hoje eu vou mandar para ela um lanchinho, um bolinho de chocolate e um rocambole. Ela vai levar esse brinquedinho que ela gosta de ficar fazendo barulhinho. Porque a Nina é um bebezinho. Também vou mandar fraldinha, porque ela troca a fraldinha na creche. O babador. Como ela troca de roupa, eu estou mandando esse macacão. Olha que lindo! Ela leva a escovinha de pentear o cabelo. Uma toalhinha de banho com capuz. Olha só que legal! O creme dental. E a escova de dentes. E aqui tem uma corujinha. Lencinho umedecido para limpar a boquinha da Nina. As mãozinhas. O sabonete. Eu também mando para ela esse sabonete líquido. O talquinho. O giz de cera, porque a Nina rabisca muito na creche. O caderninho de anotações. E hoje ela vai levar esse desenho para colorir. Agora eu vou guardar isso tudo na bolsa que o papai dela já está chegando. Não é, Nina? Papai! 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 Que bolsa cheia, Nina! O papai vai carregar um pesão! E aí, mamãe? A Nina já está pronta? Está sim, papai. Pode pegar a bolsa dela. Então vai lá, meu amor. Um bom dia para você e uma boa creche. Tchau! 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 Vamos, Nina. Oba! 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 Yupi! Yupi! Ai, gente. Eu tinha que vir aqui mostrar para vocês os meus presentes. Eu ganhei muitos presentes dos Estados Unidos. E eu vou mostrar tudinho para vocês. Eu não, né? A mamãe. Porque tem coisa aqui que eu não sei nem para que serve. Ah, eu estou muito feliz. Sara, chegou a hora de eu mostrar para as amiguinhas os seus presentes que você ganhou dos Estados Unidos. Oi, pessoal. Olha só quantos presentes a Sara ganhou dos Estados Unidos. Tem muitas coisas legais aqui e alguns eu vou abrir com vocês. Tem coisas da LOL, tem surpresas, tem coisinha para ela tomar banho. Que legal, pessoal. Vamos lá, Sara. Eu vou começar a mostrar os seus presentes. Mamãe, eu quero saber o que é isso. Uma bola gigante com um cifre. É uma surpresinha de unicórnio, Sara. Olha só, pessoal. Que legal. É muito grande. A Sara ganhou essa super surpresa Rainbow Corns. E olha só como é que é grande. Qual unicórnio nós vamos encontrar aqui? Que demais. Tem um unicórnio de pelúcia. Que legal. Eu estou louca para ver qual unicórnio de pelúcia eu ganhei. Pessoal, e tem coisa de comer. Tem sim, pessoal. Olha só que legal. Que demais. Um ovo surpresa da LOL. Olha só. É um ovo de chocolate com um brinquedo surpresa. Eu acho que pode vir nesse ovinho uma dessas bonequinhas LOL. Será que a Sara quer comer um chocolate agora para eu aproveitar e mostrar para vocês? Você quer, Sara, que eu abra essa surpresinha? Ai, mamãe. Falou em comer? É comigo mesmo, né? Eu quero que abra sim. Eu quero comer o chocolate e ver qual LOL eu encontrei. Então vamos lá, né, Sara? Vamos abrir. Uau, pessoal. Eu acho que eu também vou comer um pedacinho de chocolate. Que legal. Aqui vem um ovinho. E aqui vem uma cápsula. E é nessa cápsula que eu acho que está a minha LOL. Vamos ver se dentro do ovinho tem alguma coisa. Não tem nada. Só tem chocolate. Hum. Hum. Que delícia. Só um pedacinho, Sara. Não pode comer muito chocolate. Hum. Que chocolate gostoso. Hum. Agora que já comemos um pedacinho de chocolate, eu vou mostrar para vocês a bonequinha que tem aqui dentro. Aqui vem um encarte com as LOLs que podem estar dentro da cápsula. Uau. Ela veio desmontada. Olha que legal. Veio o corpinho. A cabecinha da LOL. E o cabelo. E olha só, pessoal. É a diva. Olha, Sara. Você ganhou a diva. Ai, eu não acredito. Eu adoro a diva. Muito bem, Sara. Tem muita surpresinha para mostrar para o pessoal. E olha só que legal. Mais uma super surpresa. É o Pupsi. O slime surpresa. Que legal. É um brinquedinho muito legal. Que dá para fazer um slime. A Sara também ganhou uma coisa muito divertida, pessoal. Isso aqui é uma slime de banho. Vocês acreditam nisso, pessoal? Olha só. Quando a gente abre aqui, olha... Tem uma slime. Só que essa slime, ela é para tomar banho. Vira um sabão. Que legal. E não esqueça, pessoal, de colocar aqui nos comentários se vocês querem ver as Baby Alives tomando banho com slime de banho. Aqui veio mais uma surpresinha da LOL. Eu não sei nem o que é, pessoal. A Sara adora a LOL. Eu acho que é um Lip Balm. Um batonzinho. Olha que demais. Uma surpresinha de orbes. Que legal. Aqui dentro tem uma bola com vários orbes dentro e uma surpresa. A Sarinha também ganhou um Nounouns novo. Tem surpresinhas de Nounouns aqui, pessoal. Opa! O nome é Snow Cone. Tem oito surpresas. Para o banho, ela também ganhou esse kit da LOL. Olha só que legal. Vem dois produtos para dar banho na boneca. Um é de chiclete. E o outro é para lavar o corpo. Eu acho que é de uva. E aqui tem corações que são bombinhas de banho e uma esponjinha. Que demais. Vai ser muito legal dar banho nas minhas bonecas com esse kit. Uma tinta de banho rosa. Vocês gostam de banhos com tintas? Banhos coloridos? Olha que legal. E ela também ganhou esse copo. Eu acho que aqui tem sorvete e surpresas. E é da Disney. Mamãe, eu queria mostrar as surpresas. Você vai abrir? Sara, eu acho que eu não vou abrir isso tudo hoje. Mas eu vou abrir mais uma coisa aqui para o pessoal. E pessoal, assista os vídeos dos nossos outros canais. Porque a gente pode abrir essas coisas lá também. E como é que elas fazem para se inscrever nos outros canais, mamãe? No final do vídeo, vão aparecer duas fotos do lado da Sara. Cada foto é de um canal novo. É só clicar nessa foto e assistir os vídeos de lá. Ai, que legal. Mamãe, por favor, abre essa LOL aqui. Eu quero ver como é que é o meu lip balm. Tá bom, Sarinha. Eu vou abrir mais uma surpresa. A Sarinha pediu para eu abrir essa LOL. Que legal. Vamos abrir então, pessoal. Vamos ver o que tem aqui dentro. Que bola linda. Uma bola rosa. E cheia de glitter. Olha que legal. Uma guitarra squishy. Que demais. É um brinquedinho de apertar. Aqui vem um adesivo da Rock. Que legal, pessoal. Eu acho que é um cordãozinho. E aqui também tem a Rock. Olha que demais. E aqui, um batãozinho. Que legal. É um lip balm. E tem um cheirinho muito legal de morango. Vamos lá, Sara. Ai, que lip balm e cheiroso. Eu espero vocês nos outros canais. Um beijo. E até o próximo vídeo. Yuffie. Ganhamos o presente. E aí 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 E aí